Vai ganhar dinheiro, ele vai dar pra fazer a obra de Deus O Deus que abre a porta de emprego lá, ele abre a porta de emprego Mas a obra que o senhor morre não, e a sua família tem que fazer lá, não dá pra fazer aqui E eu disse pra ele, posso vir? Vem aqui a família E eu disse pra ele, como tenho dito para todos demais, vai lá e volta Vai lá, faz a obra que Deus tem para vocês fazerem E voltem aqui, porque eu tenho plena certeza que Deus vai continuar os abençoando Eu vou pedir para que o pastor Sanches, nosso coordenador do departamento de evangelismo, discípulo de missão Apresente esta família ao seu Deus em oração Salve igreja com a paz do senhor Oremos por essa família, irmãos É um país diferente, cultura diferente Com certeza ele tem uma certa experiência já lá, mas dificuldades virão Mas estamos debaixo da oração desta igreja Ele vai ser vitorioso em nome de Jesus Quem crê assim, amém? Nós vamos orar, abençoando esta família Senhor nosso Deus, nosso Pai Aqui, senhor, estamos reunidos na tua casa, na tua presença, senhor Queremos entregar a vida do pastor Agnaldo As suas esposas, os seus filhos e as suas mãos, senhor Agradecemos o som, senhor da glória Pela sua vida, senhor Pelo seu ministério, senhor Jesus Ser com ele, senhor, esta viagem, senhor Continua confirmando, senhor, a tua palavra, senhor Nos teus caminhos, Deus da glória Ali, senhor, ele possa ser usado naquela terra estranha, senhor Para a tua glória, senhor Agora, salvando vidas e vidas ali, senhor Instrui ele, pai Dá-lhe a sabedoria Dá-lhe âmbito, pai Dá-lhe força, senhor Dá-lhe a virtude e a virtude do teu Espírito Santo, pai Muito obrigado por tudo, senhor, por essas vidas Nós oramos e creio na vitória Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém E olha, com todo o vosso acerto Nós já estamos encerrando a nossa reunião